Bem-vindos a mais um Lado Lado do B, eu sou o Pedro, eu sou o Juliano e nessa semana a gente vai falar do que? Parada Gay, Miriam Leitão e suas agressões e NBA, Dennis Roderman, vamos lá! Bom galera, você deve estar sabendo que vai ter aí a 21ª edição da Parada Gay. Eu acredito que vai ser a maior de todas esse ano, eu acho que depois do carnaval vai lotar de novo as ruas ali, a Paulista. A expectativa é de 3 milhões de pessoas e esse ano vai ter lá um carro legórico da Uber que vai, mano, ter show pra caralho. Vai ter show da Anitta, Carol Conká, vai ter show de quem mais? Daniela Mercury, tem até show de gente que a gente ainda não sabe se tá em segredo aí. Então confere aí nossa cobertura aí na Parada Gay que vai ter aí domingo e a gente vai tá lá pra fazer umas gravações ao vivo, entrevistar as pessoas, às vezes você encontra a gente, pede pra gente te entrevistar, troca uma ideia com a gente, tá bom? É isso, vamos tá lá pra cobrir esse evento pra vocês. E vai lá porque é muito legal, a gente foi ano passado, se quiser ver ano passado, tá aqui o link que a edição colocou na tela, né Edição? E acompanha aí e vê aí ano passado que foi muito legal, então cola lá que é um evento bem bacana. Pois é, e qual que é o tema desse ano da Parada Gay? Estado Laico. Pois é, polêmico, polêmico. Deixa aí o que você achou nos comentários sobre esse tema. Eu não sei se esses caras não sabendo, deu alguns sebuliços, principalmente se eu meio jornalístico, porque foi meio uma agressão assim a uma jornalista, que a Miriam Leitão, aquela comentarista que é meio âncora de um programa no Globo News, ela tava pegando um voo ali pra ir gravar justamente o Globo News em Brasília, e junto desse avião tinha algumas pessoas que estavam saindo de um evento, de uma conferência do Partido dos Trabalhadores, PT. E vamos lá, digamos que ela não é muito querida por esse partido, nem pelo líder, e... Enfim, é o que eu não tenho, só que as pessoas começaram a agredir ela verbalmente, e... Isso assim, 20 pessoas, numa média ali de 50 anos, segundo ela, segundo a coluna que ela postou no Globo, dá uma olhada que ficou boa. E, meu, isso é uma afronta, a liberdade de imprensa, pelo menos assim, ao que tudo indica, porque ela foi realmente rechaçada ali naquele ambiente, dentro do avião, e deu algumas tretas ali, só que, meu, sabe, eu sei que intolerância tem dos dois lados, só que, gente, vocês vão chegar nas pessoas, sabe, eu ia chegar em jornalista, isso de você começar a agredir a pessoa, e começaram a gritar a chamada de terrorista, e... qual que é, velho? Como é que é? Como é que funciona isso? Eu não entendi, não. Eu juro que eu não entendi essa intolerância aí. Cara, tá roubando pra jornalista? Pesado, né? Pros dois lados, né? Pros dois lados. E, galera, terceira notícia dessa semana, eu tenho certeza que você sabe que o Golden State Warriors foi campeão, eu tava torcendo pelo jogo 7 e tal, não teve, foi 4x1, né, podia ter sido 4x0, ia ser mais legal, mas o que eu queria te falar é de um tal de Dennis Rodman, um cara que jogou lá com o Jordan, todo piradão na cabeça, um Draymond Green, porra louca. E esse cara, ele tá fazendo um monte de viagem pra Coreia do Norte, bancado pelo patrocinador dele, que é uma loja de maconha. Na Coreia do Norte, cresce que nem mato, então lá é suave. E o Dennis Rodman foi lá porque ele é um amigo pessoal do Gordinho coreano, Kim Jong-un, Kim Jong-un. E, meu, como assim um americano lá, ele entra? É que, assim, o Gordinho é fanático por basquete, por mais que você possa achar, caralho, como assim, ele acompanha os americanos? É, então. E o Dennis Rodman é amigo pessoal dele. E também é amigo do Trump, fiz campanha pro Trump, então é um cara muito louco. E, não sei, vamos ver o que ele foi fazer lá, a gente ainda não sabe. Mas é isso. Pois é, parabéns ao Golden State, campeão. Pois é, quem viu essa série aí, velho? Quem viu essa? Ah, todo mundo viu. Que foi sensacional. Que foi esse maluco jogando, velho. E fala pra gente aí quem que você acha que vai ser o MVP da temporada regular, porque a gente sabe que das finais foi o Kevin Durant, mas ainda não falaram quem foi o da temporada regular. Eu acho que foi o Westbrook. Eu acho que foi o Rádio. Não, eu tenho certeza que foi o Westbrook. Certeza que foi o Rádio. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, fala com a gente aonde. Arroba esse tá no modo AB, só fala lá com nós. E cola e tromba a gente lá na Parada Gay. Então é isso. Um beijão. Até semana que vem. Tchau.